Hoje o canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas vai falar em relação aos medicamentos em relação a bebida alcoólica. Muitas são as dúvidas de pessoas com relação ao medicamento que toma ingerindo o álcool. Afinal, será que realmente o álcool ele corta ou não o efeito dos medicamentos? Então, bora assistir o vídeo até o final. Lembrando que eu conto com o seu like aí, com o seu comentário, com o compartilhamento e não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito no Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Bora lá então. O primeiro deles é os anti-inflamatórios. A bebida aumenta a eliminação do medicamento pelo corpo, o que acarreta a diminuição desse efeito do medicamento. Pode haver uma sobrecarga também no fígado, já que a bebida e o medicamento vão ser metabolizados no órgão, tá bom? Em relação aos corticoides, o medicamento derivado do colesterol, ou seja, tem muita gordura e é metabolizado de uma forma mais lenta. Então, a bebida pode atrapalhar esse efeito tão esperado pelo médico. Em relação a analgésicos e antitérmicos, vai depender muito da molécula que são formadas. No caso do paracetamol, do dipirona, que são os medicamentos mais conhecidos, a velocidade de eliminação do medicamento do sangue vai ser mais rápida com a bebida. E da mesma forma, o efeito vai ser menor, tá bom? Em relação aos antibióticos, se o médico passou um medicamento desse tipo e a pessoa continua bebendo álcool, o efeito não vai ser efetivo no organismo. O ideal é parar de beber enquanto está fazendo o tratamento. No caso do anticoncepcional, tem moléculas de colesterol, da mesma forma que o orambolizante e os corticoides. Então, o medicamento fica cerca de 24 horas no organismo e depois é eliminado. Mas com a bebida, a duração pode cair pela metade. Então, isso pode causar problemas, já que a mulher pode achar que está protegida. O ideal é que nos primeiros 6 meses de uso do anticoncepcional, a bebida seja diminuída, tá? No caso dos antidepressivos, são medicamentos que vão diretamente para o sistema nervoso e central. E o álcool, inicialmente, aumenta o efeito do antidepressivo. Ou seja, vai deixando a pessoa mais estimulada. Mas após passar esse efeito da bebida, a pessoa se sente ainda pior e a depressão pode aumentar por fatores como ressaca e preguiça que a bebida pode deixar. Lembrando que, independente aqui do vídeo, é extremamente sério misturar medicamentos com bebida alcoólica. Esse vídeo é um vídeo informativo. Vamos sempre procurar a orientação do médico, gente. E procurar levar à risca o seu tratamento. Deixar para você utilizar a bebida alcoólica depois que acabar o seu tratamento. Se no caso for a longo prazo, para o resto da vida tomar medicamento, converse com o seu médico se você pode tomar aí um cálice de vinho, né? Ou outra bebida de uma forma com menor quantidade. É muito perigoso para a sua saúde. Então, vamos aí pensar mais a respeito, né, gente? Pensar mais no lado da nossa saúde, do nosso bem-estar, tá bom? Comente aqui embaixo qual é a sua opinião em relação a isso. Não se esqueça, mais uma vez, de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar, de curtir muito e de se inscrever aqui no Artrite Rematóide Muito Além das Juntas se você não é inscrito. Me falem aí qual é a sua cidade. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau!